Bom, vamos começar então essa nossa já quinta exposição de vários temas relacionados a um grupo de estudo que eu vou fazer futuramente. Nessa semana a gente vai ter uma coisa um pouco diferente porque além dessa palestra de terça-feira, que é essa hoje, a gente vai ter uma outra sexta-feira também tratando desse tema que vai se dar das 20 às 22 horas da sexta-feira, só que ela vai ser conduzida por um colega meu da USP, professor já aposentado, professor Waldemar Setzer, que é especialista nessa área, trabalhou mais de três décadas no departamento de ciência de computação do IME da USP e ele tem muita coisa interessante a dizer a respeito da inteligência artificial, inteligência entre aspas. O que eu vou tratar aqui hoje com vocês vai ter um enfoque também em muitos aspectos similares ao que ele tem a dizer, ao quem for participar na sexta-feira, mas eu vou focar mais no aspecto mais intuitivo, mais profundo da coisa sem entrar em muitos pormenores, que ele provavelmente vai entrar lá. Sem, no entanto, claro, também deixar de tratar assuntos relacionados à inteligência artificial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a palavra, essas duas palavras aqui. A gente sabe, de fato, o que é inteligência? Artificial, acho que as pessoas já têm uma certa ideia. Então, tudo que é artificial é algo que não foi criado, né? Entre aspas, não foi transformado pela natureza. Então, todas as coisas que a gente cria, nossas tecnologias, incluindo ferramentas e etc., são coisas artificiais, coisas feitas pelos homens. Algumas espécies também constroem certos artefatos bem simplórios, que também são artificiais, não são coisas vindas da natureza. A grande questão que eu coloco aqui, já como ponto de partida, é é possível a inteligência, que é uma faculdade que se pronuncia de forma muito evidente no ser humano, é possível que a inteligência possa ser artificial, a gente criar coisas artificiais pensantes? Então, eu coloco aqui uma frase para a gente começar essa breve discussão. A frase aqui é do Damião Máximo. Ele diz o seguinte, A inteligência artificial nos rouba a inteligência natural e faz viver na ilusão do mundo virtual. Daí a gente pode começar a pensar bem sobre o significado dessa frase aqui. A inteligência artificial rouba a nossa inteligência natural. O que a gente observa no nosso mundo hoje em dia, onde a IA está começando a dominar vários setores da atividade humana, pervadir, invadir a vida pessoal das pessoas. A gente tem várias tecnologias, várias coisas que usam de inteligência artificial embutida, que supostamente visariam facilitar as nossas vidas. E, de fato, em muitos aspectos, facilita. Só que, ao mesmo tempo que facilita, nos deixa também um pouco reféns disso. E elas não necessariamente são uma coisa que ajudam. Então, por exemplo, isso é muito comum nos smartphones hoje em dia. Você está digitando uma mensagem de texto, e daí vocês têm em mente exatamente aquilo que você deseja escrever. Você tem em mente aquilo que você deseja escrever. Só que, aí que está a grande questão. Às vezes o corretor já te adianta a palavra assim que você começa a escrever. No meu caso, sempre que eu começo a escrever uma coisa, vem esse completador de palavras e sempre coloco uma palavra que eu não tenho em mente, acabando atrapalhando o que eu estou fazendo. Então, eu já tenho toda a ideia feita do que eu queria escrever, e, no entanto, vem a inteligência artificial já antevê, de certa maneira, e sugere a frase lá. É uma coisa que tornou a minha digitação, processo, de digitar um texto usando esses aplicativos que possuem essa inteligência, tornou eles mais lentos, tornou esse meu processo mais lento. E, em muitos aspectos, essa dita inteligência artificial acaba tirando a nossa obrigação, a nossa potencialidade de a gente exercitar a nossa inteligência de fato, que seria a inteligência natural. Então, é como se a inteligência artificial, hoje em dia, a gente estivesse supervalorizando ela e terceirizando várias faculdades nossas, várias habilidades que a gente deveria estar exercitando, a gente estaria terceirizando isso para esses tipos de inteligências. Inteligência entre aspas. Eu vou falar daqui um pouco por que as aspas. E daí a gente fica cada vez mais vivendo numa espécie de mundo ilusório, um mundo que não corresponde à realidade de fato. Então, isso também a gente pode, com um olhar atento, constatar em nosso mundo. Bom, antes de falar sobre a inteligência artificial, a gente pode colocar aqui algumas definições a respeito. Bom, basicamente, a gente tem aqui uma pirâmide com três tipos de coisas imateriais que estão relacionadas à inteligência, ao que inteligência é de fato. Então, vamos pegar aqui a base dessa pirâmide que serve de base para a construção de todos esses elementos que estão acima dela. Os dados. O que são dados, gente? Dados são registros que você pode obter através de sensores. Isso pode ter sensor humano, né? Sensor natural, sensores construídos artificialmente. Então, eles vão coletar uma série de dados, né? Esses dados podem ser registrados de alguma forma, por exemplo, como números, né? Com palavras, letras, alguma coisa do tipo. E daí eles vão ficar armazenados em algum lugar. Mas esses dados, por si só, eles não têm significado. Então, se eu vejo, por exemplo, uma planilha Excel cheia de números, eu tenho um monte de dado nessa planilha. Só que não sabendo ao que esses números estão associados, o que eles significam, eu não posso falar que eu tenho informação nessa planilha. E o que uma máquina, já adiantando aqui, faz? Uma máquina, ela processa dados. Ela organiza esses dados. As nossas tecnologias, né? Elas transmitem esses dados através de vários meios. Então, tudo isso é o que uma máquina faz. Uma máquina também, a inteligência artificial, ela armazena também dados. Uma enorme quantidade de dados. Classifica eles segundo um determinado critério estabelecido pelo algoritmo delas. Mas ela não dá significado a esses dados. Por mais sofisticado que sejam os processos de processamento, a capacidade de armazenamento de uma IA, ela nunca vai ser capaz de dar significado para esses dados. porque a partir do momento que a gente dá um significado para eles, daí a gente pode falar informação. Então, informação seriam esses dados processados já com significado que tem a potencialidade de modificar, ou melhor dizendo, transformar o conhecimento. Fazer esse conhecimento expandir ou criar novos conhecimentos. Então, a informação a gente pode ver como algo relacionado a semântica, significados. Os dados a gente pode ver como algo relacionado a sintaxe, classificação, manipulação. Então, a gente já percebe um grande salto aí quando a gente tem, entre dados e informações. Então, informação é algo tipicamente que uma inteligência de verdade consegue fazer. E é o que o ser humano faz. A gente atribui significado às coisas que a gente recebe da natureza, ao nosso mundo exterior, os dados. E daí, essa informação, ela pode ser meramente algo que tenha um significado, mas não modifique o conhecimento que uma pessoa, um grupo, uma sociedade, uma civilização possui das coisas, ou pode se transformar nisso. Então, a informação, a gente pode ver como um elemento, como a matéria-prima para a gente conseguir modificar o conhecimento ou gerar conhecimento. O conhecimento, a gente pode ler aqui como um processamento dessas informações com alguma intenção e utilidade. Então, a gente pega um conjunto de informações que nos são disponibilizadas e a gente vai utilizar essas informações, a gente vai agir a partir dessas informações tendo uma certa orientação, ter um certo objetivo. visando alguma coisa. Então, a partir daí, a gente pode falar em conhecimento. E é nesse campo aí, no campo do conhecimento, que a gente tem as teorias, por exemplo, da ciência, as correntes de pensamento, da filosofia, as narrativas sobre a origem do nosso mundo, o fim e destino dos seres, o significado da vida e por aí vai. Então, esse campo é única e exclusivamente do ser humano, dentre os seres desse planeta aqui. O interessante de tudo isso é a gente reparar que uma coisa serve para apoiar a outra coisa. Então, a partir de dados que eu tenho, para eu ter informação, eu preciso me basear em dados, eu preciso dar significado a esses dados, para daí constituir o que eu chamo de informação. E para gerar o conhecimento ou modificá-lo, eu vou precisar fazer o uso já desses dados com significado para aplicar para uma determinada finalidade. Então, sempre, uma maneira que eu gosto muito de enxergar essas coisas é como se, a partir de um andar construído, alguma coisa já preenchida, eu tenho a possibilidade de gerar uma coisa em um nível superior, como se eu estivesse realmente construindo um prédio, ou fazendo uma pirâmide. Eu preciso ter os fundamentos para construir a parte intermediária, eu preciso ter essa base intermediária para construir a ponta, o ponto culminante. Então, a gente pode ver isso, de certa maneira, também como uma evolução dimensional que a gente está constantemente fazendo. e a grande questão aqui é que as máquinas, por mais eficientes, por mais sofisticadas, complexos que sejam, os algoritmos, elas não conseguem sair desse primeiro piso, porque elas não atribuem significado às coisas. A gente vai ver o poder de atribuir significado e de orientar as coisas um pouco mais à frente, quando eu dou um exemplo muito interessante. Mas, então, a gente tem aqui a grande pergunta que muitos de vocês devem estar se fazendo. O que é realmente, então, inteligência? Se a gente pegar lá no Google, no dicionário Oxford, tem algumas definições aqui. Primeira delas, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Segunda, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Daí a gente observa, mas uma máquina não pode fazer isso? Uma IA? Ela se adapta a determinadas configurações? Sim, ela é capaz de fazer isso. Mas, quem colocou isso para ela agir de acordo com essa maneira foi uma pessoa que elaborou um algoritmo e injetou esse algoritmo dentro da máquina. E mesmo que o algoritmo possa se modificar segundo uma lógica, ele continua sempre tendo uma origem que é externa a essa máquina. Foi alguém lá que elaborou e colocou isso. Então, esse adaptar-se que a gente observa de forma superficial nessas, em algumas IAs, de fato, não é um adaptar-se no seu sentido mais profundo, se a gente pode dizer assim. Uma máquina pode até ter esse dinamismo aparente para se moldar conforme uma nova situação, mas ela jamais será capaz de recriar algumas coisas a partir de suas bases, que é aí que a gente lança o princípio, a partir do qual ela vai operar. Então, sempre, sempre, a semente fundamental que pulsa, que anima essas inteligências, entre aspas, artificiais, é o ser humano, é a criatividade humana. E essa questão de compreender é algo inerente a sistemas inteligentes, seres pensantes, aprender. A inteligência é algo que é vivo, é uma característica da vida e se expressa em diversos graus de acordo com o nível evolutivo da espécie que possui a inteligência. No ser humano a inteligência se pronuncia de forma muito mais forte do que em outras espécies animais, que não significa que a gente seja sábio, né? Por outro lado. bom, dito, feita essa definição, a gente pode colocar aqui lado a lado as características de uma máquina e de um ser humano. Olha só que interessante, uma máquina ela opera, né? Ela pensa, entre aspas, de forma sequencial. Um ser humano já não segue essa lógica linear em cadeia. a forma de agir é simultânea. Hoje em dia tem diversos cientistas na área de ciências biológicas percebendo que existem vários processos que ocorrem de uma maneira distribuídas e tem uma causalidade que depende do contexto mais do que partes isoladas transmitindo sinapses nervosas, como por exemplo no resgate de determinadas memórias. então isso tudo dá uma ideia de que em sistemas vivos a forma de operação a forma de manuseio das coisas e materiais é simultânea e não sequencial como uma máquina é. Um sistema artificial ele é automático faz as coisas automaticamente sem que a gente precise ficar lá supervisionando de certa forma mas ele não tem autonomia no seu sentido mais forte coisa que também é apenas característico de um ser humano outra coisa também o armazenamento de uma IA é muito maior do que o armazenamento de um cérebro humano isso a gente não tem dúvidas aqui só que esse tipo de armazenamento depende de uma inteligência que defina como ele vai organizar essa memória esses dados que vão estar lá como se processam e como vão ser armazenados então por si só uma máquina tem a potencialidade de armazenar uma quantidade enorme de dados mas de forma indiferenciada por si só ela não consegue fazer o que a gente faz já um ser humano por outro lado a nossa capacidade de memória pelo menos a nossa memória física é muito pequena muito muito menor do que o de uma máquina mas no entanto ela é mais seletiva é como se você tivesse que fazer muito menos armazenar muito menos coisas para conseguir ter um retorno muito maior sobre o aumento da sua qualidade de vida isso vai ficar claro num exemplo que eu vou mostrar logo a seguir bom uma máquina tem uma velocidade de processamento que passa em milhares ou milhões de vezes a velocidade de processamento humano mas até aí a gente está falando em processamento não em reflexão não em geração de conhecimento reparem na diferença e daí coisa que eu já falei uma máquina uma IA ela processa dados um ser humano sistemas inteligentes eles dão significado aos dados algo que é característico da vida então num caso a gente fala em sintaxe no outro em semântica percebam que a gente tem humano e máquina em comum essa característica de receber e processar dados nós também realizamos processamento de dados por vias biológicas ou naturais só que atribuir significado a eles é algo que apenas nós nós e outras espécies vivas consegue fazer e daí pra cima e daí a gente pode resumir as características principais de uma máquina e de um ser humano então uma máquina ela executa ela combina dados ela armazena ela processa esses dados de forma extremamente rápida e eficiente ninguém questiona isso agora o que uma máquina não faz ela não cria ela não atribui significado às coisas ela não tem sentimentos ela pode detectar através de seus sensores coisas do meio externo e reagir a isso mas isso não é possuir sentimentos sentimento é outra coisa a máquina o ser humano também ele consegue conceber coisas que não estavam antes presentes ele vislumbra ele pensa no verdadeiro sentido da palavra então uma máquina se a gente for ver tudo que a gente os algoritmos por mais sofisticado que sejam eles seguem um determinado roteiro baseado no que o ser humano pôs e é uma coisa que uma vez colocado lá é uma de certa forma algo morto algo estático nós sistemas vivos possuem um tipo de capacidade de operar que é dinâmica então a gente sempre está se recriando tirando coisas de lugares aparentemente que não estavam presentes dentro de nós a gente consegue vislumbrar se projetar para além superando todas as questões do passado toda essa memória histórica a gente não fica reproduzindo o futuro a parte única exclusivamente de referências do passado mas a gente coloca um elemento a mais aí para que conjuntamente com as coisas de trás a gente consiga de fato se projetar para frente e isso é o que caracteriza o fenômeno evolutivo algo que uma máquina não tem então se eu fosse colocar aqui em termos bem simples para todo mundo entender eu diria que a máquina ela não possui vida e portanto sendo a inteligência um atributo da vida ela não consegue ter inteligência de fato a não ser numa forma estática e muito limitada por mais potente que seja do ponto de vista físico quantitativo mas não jamais do ponto de vista qualitativo ou substancial agora vamos colocar isso em um exemplo concreto para vocês entenderem o que eu quero dizer com tudo isso bom vocês devem estar lembrados aqui que houve uma isso gerou um frisson até na época quando teve um embate entre o Kasparov que era o maior enxadrista russo da época e o Deep Blue que era uma inteligência artificial construída pela IBM direcionada exclusivamente para jogar xadrez e daí é muito interessante que quando houve quando saiu o resultado dessa grande disputa entre o ser humano e a máquina muitas mas muitas pessoas se apressaram a tirar a conclusão de que a máquina a inteligência artificial era superior ao ser humano era mais inteligente e que no futuro a tendência seria nós entrarmos em extinção de certa forma e as máquinas dominarem por serem superiores a nós isso gerou muita muita conversa na época e tal mas o que ocorreu é que as pessoas não prestaram atenção em uma coisinha só olha só vamos pegar e comparar os dois a máquina e o ser humano o Deep Blue ele conseguia processar aproximadamente 36 bilhões de movimentos em 3 minutos quer dizer o tempo que a máquina tinha a máquina e o ser humano tinham para analisar que jogadas fariam em seguida era de 3 minutos o Deep Blue conseguia antever 36 bilhões de movimentos 36 bilhões o Kasparov provavelmente nesses 3 minutos podia antever 20 30 40 movimentos possíveis que ele pudesse fazer para se colocar em vantagem no jogo então uma diferença da ordem de 1 bilhão mais ou menos certo? 10 elevado a 9 outra coisa também o Deep Blue tinha milhares de jogos já armazenados na memória provavelmente o Kasparov tinha a lembrança de alguns jogos e essa memória que ele tinha provavelmente era um dos jogos que mais marcaram que mais foram emocionantes para ele não é assim que a gente lembra das coisas as coisas mais fáceis da gente lembrar são aquelas coisas que nos marcaram mais profundamente provavelmente também devia ser para o Kasparov bom dado isso qual foi o resultado dessas várias partidas a máquina teve duas vitórias então duas derrotas para o Kasparov houveram três empates meio ponto para cada uma derrota da máquina ou seja uma vitória do Kasparov no final se a gente for computar considerando um ponto para a vitória zero para a derrota e meio para o empate a gente vai ver que o Deep Blue ganhou do Kasparov de três e meio a dois e meio então por um ponto né você teve a vitória da máquina só que daí você fala nossa a máquina ganhou do ser humano então a máquina ela é muito mais mas ela é melhor do que o ser humano ela é mais inteligente certo porque ela ganhou nesse conjunto de jogos então a máquina é mais inteligente só que a gente está esquecendo de ver uma coisa aqui que de certa forma a gente pode se relacionar com o princípio de eficiência oras se uma máquina né se a máquina que ganhou por um ponto só conseguia fazer bilhões de vezes mais um bilhão de vezes mais operação que a pessoa quer dizer ela tem uma vantagem de um bilhão para um ela tinha uma memória armazenada muito maior como é que uma máquina capaz de antever tantos movimentos uma memória fantástica né conseguiu apenas ganhar de 3,5 a 2,5 pra mim devia ser nesses poucos jogos que teve ser 5 a 0 né 6 a 0 sei lá era pra ganhar todas mas isso não ocorreu bom daí a gente conclui a partir disso que esse resultado é de pouco valor porque a gente não observou as condições que é justamente essas duas linhas iniciais da tabela que eu destaquei a gente tem uma vantagem do ponto de vista de processamento quantitativo muito maior desculpa oi José eu acho que seu microfone tá ligado ah obrigado depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas gente fiquem tranquilos então o que que aconteceu a gente viu as pessoas se apressam muito em tirar conclusões baseadas no resultado que é difundido pela sociedade pela mídia mas elas esquecem de ver quais as causas o que que existem por trás desses resultados bom vendo aqui essas condições a gente até inverte a nossa o nosso julgamento da situação porque pelo que a gente considera como importante era pra máquina ganhar se tivesse 10 mil partidas deveria ganhar as 10 mil e o Casparov zero bom se a gente for fazer uma extrapolação disso aqui sei lá multiplicar por um milhão seria 3.5 milhão contra 2.5 milhão de vitória se a pessoa tivesse tanto tempo de vida e por aí vai não é grande vitória mas era pra ser sei lá 35, 40, 50 60 milhão a zero mas provavelmente não seria então a gente pode começar a se perguntar se de fato essa capacidade de processamento absurda essa capacidade de memória de organização de dados é de fato inteligência daí fica essa pergunta como é que uma máquina que supera o ser humano do ponto de vista quantitativo mecânico de automação de processamento de memória e etc pode ter uma vitória tão apertada ué a máquina não é tão superior assim se ela tem tanta vantagem assim como é que ela conseguiu ficar numa situação tão apertada de vitória quer dizer isso isso demonstra algumas coisas por exemplo será que a inteligência está toda na capacidade de processamento de uma máquina de um ser humano será que isso é inteligência de fato ou isso é simplesmente um aspecto executório que a inteligência pode coordenar para gerar algum resultado essas coisas nos fazem pensar um pouco mais a fundo sobre o que é o pensamento e qual é a resposta tanto minha quanto do meu colega Valdemar que ele vai dar o que pode ter feito o Kasparov quase empatar e até ganhar da máquina tendo uma desvantagem tão grande a resposta é a intuição a intuição seria uma forma de inteligência mais elevada do que a nossa razão a nossa racionalidade então o que provavelmente aconteceu quando o Kasparov estava jogando com essa IA ele não estava testando o máximo de movimentos possíveis e ele não estava calculando como a máquina desesperadamente de forma automática assim tentando superar na quantidade ele estava usando sua intuição para imaginar instantaneamente os melhores movimentos que ele poderia fazer e testá-los mentalmente eu vou colocar isso em outros termos aqui é como se a máquina ela precisasse para conseguir ter algum certo resultado no xadrez testar a maior quantidade possível de situação para garantir que ela vai obter alguma vantagem frente ao sistema que ela estava enfrentando enquanto que o ser humano ele não tendo essa vantagem quantitativa mecânica automática ele seleciona de forma intuitiva com inteligência justamente as jogadas mais cruciais que podem fazer a diferença no jogo então em vez de você tentar se o ser humano pudesse em vez de testar 20 bilhões de casos sendo que desses 20 bilhões provavelmente a imensa maioria é inútil ele pensou justamente em 10 20 casos que provavelmente os 20 casos ou 15 ou 10 que fosse seriam úteis e trariam alguma vantagem frente à máquina vocês percebem a característica da qualidade frente à quantidade se você tem uma qualidade de pensamento se você consegue selecionar seleção selecionar exatamente as coisas certas as antevê jogadas certas você não precisa fazer um teste de absurdas possibilidades de uma quantidade enorme de jogadas sendo que as maiorias são inúteis não trazem nenhuma vantagem para você então a intuição é uma faculdade que faz isso você consegue acessar diretamente o que é mais útil e daí a razão toma conta e ela sistematiza um pouco então é assim que o ser humano funciona na hora dele ter desempenhar suas coisas mais fantásticas sempre operando baseado na intuição então essa é a única coisa possível que pode explicar essa vantagem de certa forma do ser humano frente à máquina porque uma vitória de 3 a 2 3,5 a 2,5 dadas as condições materiais não é nenhuma glória para a máquina antes mais é uma glória para o ser humano que enfrentou essa máquina então a gente percebe que existe alguma coisa muito mais profunda que é inerente a sistemas vivos especialmente humanos que as máquinas jamais vão possuir por mais que a gente sofistique o algoritmo e melhore a capacidade de processamento e armazenamento dos mesmos tem uma frase na grande síntese que fala algo muito interessante relacionado a isso se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas sentireis revelar-se em vós novos sentidos uma percepção anímica uma faculdade de visão direta esta é a intuição da qual vos falei purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós e só então podereis ver então isso eu acho que vai muito de encontro com o que está sendo dito aqui porque entrar em contato com essa outra região essa camada mais profunda é justamente o que o Kasparov fez durante o jogo ele não a inteligência de fato no sentido forte do termo ela não se preocupa em quantidades ela não se preocupa em ficar executando incessantemente coisas em busca de alguma coisa preciosa ela é orientada ela é direcionada ela seleciona e essa característica da seleção é uma coisa inerentemente associada à intuição então a gente não pode falar que uma máquina possui inteligência justamente porque para ela conseguir talvez empatar com o ser humano ou ganhar do ser humano ela precisa só estar combatendo com o ser humano no terreno do processamento dos dados das quantidades tem filmes aí por aí que falam também muito a respeito disso mais para frente eu vou dar uma palestra uma leitura profunda do filme Matrix aponta também para muitas das coisas que eu estou expondo aqui para vocês então o que que seria essa tal de intuição só para nos aprofundarmos mais um pouco seria uma centelha de pensamento um insight uma visão interior de uma situação que não é percebida no mundo físico então você não precisa testar muitos casos para daí ver o melhor você já vai diretamente sem testar vários casos já vai diretamente nos melhores você faz uma seleção a ciência ainda não sabe como isso é feito mas existem muitos papers interessantes estão começando a investigar esse tipo de faculdade que a gente possui então olha só um dos aspectos interessantes da intuição é que seu processo não pode ser descrito caso contrário ela poderia ser introduzida na máquina de jogar em xadrez que jamais perderia só que eu advogo aqui que isso não pode ser colocado porque a intuição é algo única exclusivamente de sistemas dotados de vida ou seja sistemas naturais então ela corresponde a ter alguns pensamentos vindos de lugar nenhum lugar nenhum entre aspas aqui porque tudo vem de algum lugar mesmo que esse lugar não esteja no palco do espaço tempo então se a gente for ver aqui do ponto de vista da ciência atual isso que eu estou falando para vocês aqui de intuição ela é totalmente anticientífica do ponto de vista da ciência atual no sentido comum da palavra no entanto se a gente for ficar com o que a gente tem aí a gente não consegue explicar por exemplo essa vitória de pirro da máquina a gente não consegue explicar com base no paradigma materialista como é que esses absurdos essas impotências maquinais se dão se a gente expandir o nosso paradigma e admitir a existência de processos não físicos da intuição que supera a razão a gente pode explicar muitas coisas muitas coisas passam a fazer sentido e é expandindo o nosso campo de trabalho especulando que a gente consegue avançar inclusive esse é o método da ciência bom para terminar aqui eu queria deixar para vocês um exemplo no cinema que trata justamente do tema da inteligência artificial tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme provavelmente o meu colega Valdemar ele também vai falar desse filme e de outro filme que ficou famoso na época que foi aquele inteligência artificial do Stanley Kubrick só que dirigido por Steven Spielberg que está a história do menininho que acaba querendo virar humano etc só que a análise que o meu colega fez desse filme desses dois filmes e desse em particular é uma análise realista que eu concordo em todos os sentidos e que vai mais ou menos na seguinte linha nesse filme o robô que é o Andrew acaba sendo batizado de Andrew pela família à medida que ele vai se humanizando ele vai perdendo características de robô então no começo você vê que ele precisava se recarregar na tomada para obter sua energia e com o passar do tempo ele não precisa mais recorrer a uma fonte externa e daí a gente pode meu colega vai pontuar isso muito bem na sexta ele vai pontuando várias incoerências no filme demonstrando como uma máquina jamais pode se tornar um ser humano e eu concordo com ele uma máquina jamais vai poder se transformar num ser humano ela pode reproduzir na forma na casca no comportamento o que um ser humano é ela pode mimetizar ela pode reagir a estímulos externos ela pode falar várias coisas ela pode se modificar de acordo com o algoritmo que foi implantado nela ela pode simular ter sentimentos mas não ter sentimentos de fato tudo isso uma máquina pode fazer e a gente é muito enganado né a gente tende a pensar que uma máquina é humana porque a gente só avalia as coisas pela forma a sociedade hoje em dia tente avaliar os outros nós julgamos as outras pessoas avaliamos as situações meramente baseado em aparências em quem fala mais alto no que a gente recebe pelas redes sociais pelo whatsapp pelo facebook por aí vai a gente se baseia nisso a gente não se baseia em um pensamento profundo numa reflexão bom mas de qualquer forma é agindo dessa forma a gente tende a acreditar que uma máquina um dia vai poder se tornar um ser humano isso não é verdade de acordo com a própria lógica então esse filme mostra é isso né o que de fato é um grande absurdo então esse é o ponto de vista do meu colega e eu compartilho desse ponto de vista dele eu penso igual só que eu queria aqui colocar uma outra visão a respeito desse filme que eu acredito que foi a visão que o cineasta o diretor do filme realmente quis exprimir ao tratar desse tema olha só a gente vê a história de uma individualidade que é uma máquina e acaba se tornando um ser humano no final bom uma característica de máquinas é que elas são imortais de certa forma elas podem sempre se reconstruir a característica de um sistema vivo e de um ser humano em particular é que ele morre ele nasce e ele morre então ele não tem esse atributo da imortalidade do ponto de vista orgânico material e é engraçado perceber que ao longo do filme à medida que o Andrew que é o robô interpretado pelo Robin Williams à medida que ele vai interagindo com o ser humano conhecendo os nossos dramas nossas alegrias nossas dores vendo nossas conquistas nossos esforços vendo todas essas essa bivalência que é o ser humano essa dualidade mas ao mesmo tempo essa superação ele vai desejando cada vez mais se humanizar ele vai se tornando cada vez mais humano e a gente tem que interpretar isso a meu ver num sentido mais ideal metafísico do que algo de fato possível no nosso mundo tanto que chega no final ele para conseguir viver junto ele não suporta viver um mundo onde a mulher que ele ama vai morrer e ele vai continuar existindo então ele decide se tornar um ser humano totalmente e morrer para que ele possa se tornar humano e ter a experiência única que é ser humano e se a gente for ver até de um ponto de vista mais profundo colocando aí fatores transcendentes a gente pode dizer que na verdade no fundo o que o Andrew fez foi se imortalizar deixando de adquirir a forma artificial para adquirir a essência humana onde você morre materialmente mas você vive eternamente como consciência pura ou espírito e vem e volta várias vezes então se a gente fizer uma leitura desse tipo mais profunda desse filme sobre esse prisma eu acho que fica muito mais interessante muito mais bonito ver esse filme porque na verdade o que o diretor quis dizer com tudo isso foi falar o quão especial é a condição humana a gente possui coisas potenciais dentro de nós que nós nem sequer imaginamos qual é a gente possui coisas que nos animam que a ciência agora está começando a descobrir e essas coisas são imateriais essas coisas não estão totalmente sujeito às leis físicas químicas aos esquemas lógicos da atualidade elas superam tudo isso mas elas permeiam tudo o que a gente considera como real então ver o filme o homem bicentenário com essa visão profunda é algo profundamente encantador e algo que nos faz pensar muito a respeito da vida e qual é o papel da arte nisso tudo então com isso tudo que eu apresentei eu acho que é possível concluir algumas coisas inteligência artificial não é de certa forma inteligência no sentido forte do termo ponto um ponto dois eu estou falando aqui que a inteligência artificial é ruim é inútil não serve para nada não de jeito nenhum eu acredito que essas novas máquinas com essas novas capacidades elas podem em muito ajudar o ser humano a aliviar os trabalhos mais repetitivos e maçantes eu acredito que eu acredito não eu tenho praticamente certeza que a inteligência artificial se a gente utilizá-la corretamente ela pode tornar os trabalhos para os seres humanos muito mais significativos pode agilizar processos pode aproximar pessoas e pode até ajudar-nos a percebermos qual é o papel nosso aqui nesse mundo e qual é o papel da tecnologia também mas para isso a gente precisa compreender isso tudo então a inteligência artificial eu diria que é uma ferramenta muito importante muito boa pode ser uma ferramenta muito boa para que nós conseguimos continuar essa nossa jornada evolutiva agora por outro lado se nós ficarmos tarados fixos acharmos que a inteligência artificial vai resolver por si só todos os problemas humanos de certa forma a gente está terceirizando o que a gente deveria estar fazendo que é evoluir que é trabalhar que é dar significado às coisas então a inteligência artificial ela veio aqui para dar apoio às nossas atividades a gente não é tão forte na razão a gente não é tão forte na força física a gente não é tão não processa uma quantidade de dados tão grande nem armazena tanto fisicamente coloca inteligência artificial agora coisas relacionadas a conceber pensar criar sentir são coisas únicas e exclusivamente humanos porque o ser humano na verdade é a manifestação de uma consciência então com isso eu acho que a gente pode abrir aqui o espaço para uma discussão para falar um pouco a respeito desse grande tema que é um grande tema de nossos tempos tchau tchau